Boa tarde, o meu nome é Janaína Reis Berreira. Eu tenho 36 anos, eu moro de aluguel. Tenho uma filha para criar e não tenho condição. Eu preciso do meu sorriso. Pessoal, a nossa equipe de reportagem da TV Cidade está aqui no bairro Mutirão, onde reside a senhora Janaína. A Janaína quer ter um novo sorriso, né? Segundo ela, falou nos vídeos, que ela tem vergonha de sorrir e ela precisa de um sorriso novo. E nós viemos até aqui a residência dela. Ela foi uma das selecionadas através desse programa especial da TV Cidade com a clínica do Dr. Flankley Daniel, que vai aí arrumar o sorriso dessas pessoas que estão participando aí da campanha. Eu já estou aqui no bairro, né? Que é o bairro Mutirão e depois de rodar muito, andar bastante, encontrei a residência dela, né? Ela mora nessa residência humilde, né? E nós vamos adentrar aqui agora para falar com ela e conhecer mais da sua história, conhecer mais da sua vida e conhecer mais quem é a dona Janaína. Vou bater aqui na porta, acho que está fechado. Será que tem alguém aqui? Está fechado, tem um cadeado aqui, mas acredito que ela está dentro de casa, né? Deixa eu ver aqui. Vamos aguardar aqui para a gente conhecer um pouquinho da história da dona Janaína. Saiu aqui. Oba! Tudo bom, dona Janaína? Como é que você está? Tudo bem? Lenildo Frazão. Posso entrar? Vamos entrar aqui na sua residência. Conhecer um pouquinho a residência da dona Janaína. Você mora aqui sozinha, dona Janaína? Meu sobrinho. Mora com o seu sobrinho, né? É, é, é. Está certo. Vamos conhecer um pouquinho aqui a sua casa? Vamos adentrar um pouquinho, viu, Francisco? Acompanhar aqui, pessoal. Olha, como você pode ver, pessoal, aqui, olha, uma residência humilde, né? Ela é muito humilde. A dona Janaína mora aqui praticamente sozinha, né? Com um sobrinho. Ela estava me contando aqui que tem uma filha, né? Mas a filha dela não reside na residência, né? Como pode ver aqui, pessoal, é uma pessoa muito simples e humilde, né? Muito simples e humilde. A situação dela também, gente, é muito delicada. Ela tem alguns problemas de saúde. O que deu para entender aqui é que ela também vive, sobrevive com a ajuda dos familiares. Para você ter uma ideia, ela nem cozinha aqui na casa, porque ela não tem condições de comprar o alimento. Você entendeu a situação? É uma situação realmente bastante delicada, né? Sem falar que ela já tem aí também complicações de saúde. Vamos conversar com ela melhor aqui para ela explicar alguma dessas situações e você também conhecer um pouquinho da história dela. O que eu estou querendo? O que eu vou ficar? Sou nova. Aí eu não tenho condição de botar esses dentes. Aí eu fiz esse vídeo para ver se eu tenho sorte de ganhar. O que aconteceu com os seus dentes? Porque meus dentes eram bons, aí foi, de repente estragou. Tipo, não sei o que foi que deu, ficou estragado. Aí agora eu estou sem condição de botar, eu preciso de botar os dentes. Quebrou tudo? Quebrou tudo, não tem mais nenhum. De jeito nenhum. Como é que é a sua situação, senhorzinho? Minha situação é, se tem vezes que até para eu comer é ruim, aí quebra de vez em quando. É assim. Do nada você está comendo o dentes quebram? É, quebra de nada. Estou comendo e quebra. Por que? Você acha que aconteceu? Eu não sei o que foi. Acho que eu não cuidei, aí a gente pensou, não cuida, aí fica estragando, vai estragando aos poucos. É, quando eu penso que não, já está tudo estragado. A senhora estava me falando que a senhora não tem condições, né? É, que a senhora vive aqui, é sustentada por a sua família. Como é que é a sua situação? Minha situação é assim, vê que vocês estão vendo. Não tenho. Aí eu tenho tanta vontade de botar esses dentes. É um sonho. É o meu sonho de ser realizado. De eu botar. Você tem algum problema de dentes que doem, alguma coisa assim? Não, tudo são normais, mas o negócio aqui está estragado, tudo. Como é que é para quando a senhora sai, assim, para dar o sorriso com o pessoal? Como é que é? Não acho graça, não. Não tem como não achar graça, não. Não, de jeito nenhum. Por quê? Por causa do defeito da boca, dos dentes, que não tem como. Tenho vergonha, eu sinto vergonhada. É. Todo mundo achando graça e eu. Fico sério, não dou um sorriso para ninguém. Eu sou pobre, tenho a filha para criar. Como eu vou botar esses dentes? Eu não tenho condição de botar. De jeito nenhum. É. E aqui, como é que você vive, você trabalha? Eu não tenho emprego de nada. Não estou lhe dizendo nenhum. Nem de um lado, nem do outro. Sou pobre mesmo. E como é que a senhora vive, mulher, nessa casa? É porque meu povo me ajuda. Ah, tá. É, meu pessoal. Pois é. Eles lhe ajudam com o quê? Assim, me ajudando, trazendo as coisas. É assim. Eu vi que parece que a senhora não cozinha aqui, né? Não, eu não cozinho, não. Porque não tem como eu cozinhar. Eu não tenho nada. Mas a senhora não cozinha porque não tem ou porque aqui é meio complicado? É, mas assim, não dá de eu cozinhar. É, eu não posso. A senhora tem algum problema de saúde que impede? Não, pô. Eu não tenho muito, não. Mas eu sinto muito também, muito bem, não. É. Eu fico mais deitada. É assim. E diante de todos os problemas que a senhora tem, quer ter um sorriso? Eu quero ter meu sorriso. É meu sonho que eu mais tenho de realizar. Sempre sonhei de realizar esse sonho. Como é que foi? A senhora assistiu na TV? Como é que foi para a senhora mandar o vídeo? Eu assisti, aí minha filha mandou, mamãe, bota o vídeo, vou botar. Eu botei. Aí foi, disseram que eu estava participando do vídeo. Aí também eu deixei. Aí hoje ela ligou para mim, mamãe, a senhora... E toda a senhora foi sorteada, eles vão aí, pô, está bom. Aí eu fiquei aguardando. E deu um sonho para a senhora? Eu tenho um sonho demais. Esse sonho eu nunca sempre realizei. Todo mundo sorrindo e eu achando graça e eu sei nada. Não tenho condição de ganhar acidente nunca na minha vida. Não vou mentir. Não tenho nada, não trabalho. Tenho minha filha para criar. Como é que eu vou botar um sorriso na minha boca? Eu tenho maior vontade de botar. Demais. Realizei esse grande sonho na minha vida. O que é que você gostaria de dizer para as pessoas nesse momento que estão organizando essa campanha? Que eles me ajudassem a botar o que eu preciso desse sorriso. Demais. Meu sonho, vou realizar esse sonho. Sempre sonhei de ter esse sonho. Porque eu sou pobre, eu não tenho condição. Eu queria demais mesmo. Todo mundo me ajudasse. Todo mundo aqui me conhece. É, todo mundo me conhece aqui em Bacabal. Todo sábado da minha vida. Condições nenhuma você tem de fazer o tratamento? Eu não tenho condição nenhuma, nenhuma mesmo. Porque para a gente ter um sorriso hoje, não é muito todo mundo que tem condição, não. É caro demais. Onde é que eu vou achar? Não tenho. Nem para comer. Sou pobre. Não sei, não vira aí minha situação. Não está vendo? Minha casa. 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 Minha casa.